Estamos aqui hoje com a ideia. O cliente acabou de chegar na oficina aqui, reclamando de mais um defeito. Vou tentar aqui, ver se o carro faz o defeito, ver se dá pra escutar o defeito do motor de arranque. Vamos lá. Nada até agora. Ele não quer fazer o defeito danado, olha. Chutaram? Viu? Viu? Já deu pra ver aí o defeito, né? Ó. Beleza? Agora eu vou lá, vou desmontar o arranque desse carro. E já volto daqui a pouco pra mostrar o defeito. Galera, vou iniciar pra poder tirar o arranque ali. Pra eu não esquecer, ó. Desligar aqui o terminal da bateria aqui, ó. Polo negativo. Essa aqui é a minha lâmpada, que tá lá embaixo. E lá embaixo tem um parafuso. Então eu vou entrar lá pra baixo do carro. Vou desligar lá o chicote elétrico, né? E tirar um parafuso que tá lá. Agora os outros dois parafusos que tá aqui em cima. Então eu vou desmontar aqui, ó. Tirar a bateria. E na hora que eu desmontar aqui e tirar, eu volto aqui pra mostrar onde é que tá os parafusos aqui. Despliquei, tirei aqui a bateria. Saiu fora daqui. Arranquei dois parafusos ali, ó. Um ali, outro ali. O lado de baixo, tirei o chicote. O arranque tá aqui na mão. Tá? Agora eu vou na bancada ali, vou desmontar e mostro o defeito dele. Valeu! Ah, nossa! Pessoal, já desmontei o arranque. É tudo aqui, ó. Desmontadinho. E o defeito do arranque aqui é essa pecinha aqui, ó. Mais conhecida como Bendix. Ou Bendis. Beleza? Já tirei a trava dele aqui, ó. Que fica aqui. Já tirei a peça e já pedi lá na casa de peça. Aqui, ó. Pra você testar ela uma forma aí, ó. Ela gira por um lado e por outro lado não pode girar. Tá vendo? Uma forma de testar. Você pegar um martelo ali e dar pancada nele aqui, ó. Você vai perceber que ele passa um dente. Beleza? Agora só volta agora com... Beleza, cara! Só volta agora com o arranquezinho montado aí. Só pra mostrar aí o funcionário. O vídeo aqui, ó. Só pra testar o arranquezinho. Bendis já foi montado. Bendis novo. Já montei o arranquezinho aqui na bancada agora. Agora é só fechar aqui, ó. Isso aqui, ó. Pra quem quer fazer o teste. Quem tá fazendo cursinho elétrico aí, ó. Isso aqui é o 30. Diretão lá da bateria, do positivo. Isso é a terra aqui, ó. Negativo. Beleza? E fecha aqui, ó. Faz o 30. E aqui, ó. Aqui seria lá o 50, né? Que vai vir lá do comutador de ignição. Aí, ó. Beleza? Funcionou. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Tá nesse vídeo? Tá nelinito. E aí, ó. E aí, ó.